Amigos, é verdade, sim, deixei de ir para a RBS em três oportunidades. Primeira, foi em 1986, eu tinha só um ano e pouco de carreira, Lazio Matiz, que foi quem me contratou na Caldas Júnior no dia 13 de outubro de 1985, me levou, me convidou para ir junto com ele para a RBS. Tinha uma vaga lá e tal, e ele me ligou, olha, cheguei aqui, tem uma vaga para produtor, não quer? Eu disse, não, já estou no microfone aqui na Caldas Júnior, já estava sendo plantão de estúdio, preferi ficar na Caldas Júnior, isso em 1986. Uns anos depois, Roberto Pauletti era diretor da FAB Alpilha, ou era diretor do Sistema Rádio, e a RBS me convidou para fazer um programa à noite, seria Zambiase de manhã, Gugu à tarde e eu à noite. E aí o Manzolim vetou, porque iria concorrer contra a própria Caldas Júnior. E a última vez foi no ano de 2000, houve outras sondagens, mas convite mesmo no ano de 2000. Eu deixei de ir para a RBS para ganhar sete vezes mais, preferi permanecer na Caldas Júnior, com o desafio de fazer o meu próprio salário, vendendo mais publicidade e tudo mais. Então, foi uma longa novela última, durou um mês de negociação. Estão bem vivos aí. Flávio Dutra, que foi escalado para me convencer por aí, eu não aceitei igual, que é meu grande amigo, Flávio Dutra, também foi um dos que me levou para a Caldas Júnior junto com o Lazier. Depois tinha a negociação com o Rogério Caldana, que está aí bem vivo, Roberto Pauletti e o Geraldo Correio. Eu já mais ou menos sabia até o que ia fazer, mas aí me encabulei. Depois de tantas críticas, de tantas desavenças e de tanta disputa por espaço, por audiência, eu sempre me sentia um traidor da pátria. Preferi ficar.